Já passou, já passou Se você quer saber, eu já sarei, já curou Me pegou de mau jeito, mas não foi nada Estancou, já passou, já passou Se isso lhe dá prazer, me machuquei, sim, supurou Mas afaguei meu peito e aliviou Já falei, já passou Faz-me rir, hahaha, você Saracoteando daqui pra colar Na barra, na farra, no forró forrado Na praça Mauá, sei lá No jardim de Alá, ou no clube do samba Faz-me rir, faz-me engasgar Me deixa catatônico com a perna bamba Mas já passou, já passou Recolha o seu sorriso Meu amor, sua flor Nem gaste o seu perfume, por favor Que esse filme já passou No jardim de Alá, ou no clube do samba No jardim de Alá, ou no clube do samba No jardim de Alá, ou no clube do samba No jardim de Alá, ou no clube do samba